Opa, fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal, e nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre Call of Duty Mobile, mais precisamente sobre a sua nova atualização que comemora o Halloween de 2022, trazendo a nona temporada e com ela o retorno do famoso e tradicional modo zombie, que está de volta ao game, sem falar em outros novos modos zumbis, sem falar também em outros recursos que chegarão nessa atualização, como novas armas, novas skins e outros modos bem interessantes, eu vou contar tudo para vocês agora sobre, finalmente, a nona temporada de Call of Duty Mobile e o retorno do modo zombie ao game, e também a data que essa atualização vai chegar e tudo isso estará disponível para vocês, beleza? Só deixa o like para fortalecer o trabalho, se inscreva no canal, sem mais enrolação, bora de vídeo, né? Enfim, galera, a nova temporada de Call of Duty Mobile está prestes a começar, tá? E vocês aí que já estão no aguarde, realmente tem motivos de sobra para estar ansiosos, sem sombra de dúvidas, vocês vão surpreender bastante com a nona temporada do game, que além disso, diversos elementos vai trazer de volta Oi Zumbis, né? Ou o modo tradicional, que é o modo zombie clássico, vai voltar nessa atualização ao game, tá? Oficial, tá? E também para celebrar a temporada de Halloween desse ano, tá? No dia 12 de outubro, finalmente vai chegar a novíssima nona temporada do game, chamada Zombies, que vai, inclusive, marcar o retorno dos zumbis de volta ao Call of Duty Mobile, tá? Com o retorno do modo zombie clássico, você vai poder jogar aquele famoso modo zombie, bem conhecido já do primeiro, do início, quando o jogo foi lançado, que estará de volta. Caso você não se lembre, esse é o modo que vinha como padrão, né? Ainda no lançamento do jogo em 2019, de lá para cá ele foi retirado, e essa nona temporada, essa nova atualização marca o retorno do velho clássico modo zombie, tá? Sem falar também em um novo passe de combate, com várias armas, novos modos, sem falar também em detalhes que foram adicionados para celebrar o retorno do modo zombie, tá? Então eu vou falar bastante para vocês agora sobre o passe de batalha. Lógico que bem resumidamente, mas o que virá nesse novo passe, tá? Esse novo passe vai vir com o rifle de assalto Krieg 6, sem falar também nos itens de cosméticos tradicionais, e é lógico, o famoso C4 detonado remotamente. Aquele C4 que você pode adicionar e estar acionando ele de longe, é realmente bem legal. Então vai estar também junto com esse passe de batalha, e é lógico, estão todos incluídos nesse passe da nona temporada. Além disso, novas skins de operador, designs de armas exclusivos para a ICR-1, a SKS, a GKS, a Shuper e o novo Krieg 6 serão adicionados aos assinantes premium, tá? Então tem aquele passezinho que vem ali, aquelas coisinhas ali, mais simples, mas vai chegar todos esses itens e recursos para vocês, tá? Agora vamos falar um pouco mais do modo zumbi, tá? Do modo zombie que estará de volta no jogo. A atualização também vai apresentar não somente um, sim, mas dois modos cheios de zumbis para a galera realmente, digamos aí, se lambuzar de jogar modo zumbi no jogo, tá? O jogo vai trazer o zombie clássico, que é o modo já bem conhecido, né? O Bravesty no Numa, também conhecido como o Pântano da Morte. Enquanto vocês, seu escadrão, tentam sobreviver às rodadas, né? Enfrentando um ataque de mortos-vivos, aquelas hordas de zumbis que vêm chegando por toda parte, você tem que pegar suas vantagens e acertar aquela caixa misteriosa e você precisa de toda ajuda que puder obter. É um modo bem legal. E o Super Attack of the Undead, que também você pode implantar como um grupo completo de sobreviventes, até que seja escolhido aleatoriamente no início da partida para se juntar aos mortos-vivos nessa nova interação do modo. A partida continua até que o último humano ou zumbi esteja de pé. Tanto os infectados quanto os sobreviventes ganham novos recursos à medida que a partida avança. Você tem o que é preciso para chegar ao fim. É um modo bem mais, digamos que, complexo do que o outro. Afinal de contas, você pode ser até mesmo um zumbi. Então, realmente, até o último ficar de pé é um modo bem interessante. É lógico que aqui eu não estou detalhando muito sobre os modos em si, mas trazendo exatamente o que virá, né? Bem resumidamente para vocês. Mas vocês podem procurar no Mais Notícias, explicando melhor um pouco mais sobre esse novo modo zumbi que vocês vão encontrar. Mas é um modo bem interessante pelo que eu estou vendo aqui. Além disso, o jogo também vai trazer um novo mapa multijogador chamado Haunted Ancienda. Mais ou menos assim que se pronuncia. O Halloween chega. Vamos falar um pouquinho sobre o novo mapa. A luxuosa propriedade de vinhedos quando Ancienda é transformado para o feriado, incluindo um conjunto de fantasma górico de navios ancorados à beira do lago. Leve a luta para a mansão. Cuidado com o pátio central ou batalhe pelos terrenos da propriedade. Enquanto a noite se aproxima do local, mantenha a cabeça no lugar. Nas partidas, à frente ou arrisque-se para ser a vítima do terror da nova assombração. É um modo onde vai misturar assombração e você enfrentando ali, pelo que eu estou vendo ali, inimigos normal, outros players, enfim. Mas assombração, novo mapa, novo local. É lógico que ele chega como um evento. Mas é bem interessante, dá detalhes a mais no jogo. Digamos que é um frescor a mais no jogo. É bem interessante. A galera com certeza vai querer saber um pouco mais desse jogo. Vai querer jogar com isso, saindo um pouco daquela rotina do mesmo, de sempre do jogo ali. Por isso faz com que essa atualização seja uma atualização bem marcante e bem interessante no jogo. Afinal de contas, ela traz não somente um modo muito conhecido do jogo, que todo mundo adorava e que ninguém sabe, na verdade, por que saiu e está de volta, mas também outro modo totalmente novo para quem curte zumbis. Então são dois modos zumbis, um novo mapa ali, comemorando o Halloween, sem falar em alguns prêmios ali, algumas armas, algumas skins, apesar de ser um passe e não trazer tanta novidade assim, mas traz elementos novos. Então realmente vai dar uma cara bem interessante ao jogo, mas dá um, digamos que um frescor bem maior ao game. E para você que curte Call of Duty já por sua qualidade, essa atualização aí realmente é bem marcante e traz detalhes bem legais. Eu estou louco para estar conferindo. E ela chega de maneira oficial para a versão que você tem oficial da Play Store, agora no dia 12, com todos esses elementos que eu citei para vocês aqui. Então está bem interessante e vale a pena aguardar. E está dando uma testada nesse novo modo, jogando o velho, o modo clássico zumbi, e é lógico, conhecendo esse novo mapa em comemoração ao Halloween. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Obrigado. Fiquem com Deus. Fui, galera.